Fala galera, beleza? Então, nesse vídeo eu vou explicar para vocês, na verdade eu vou mostrar, certo? O que todo lutador de Jiu-Jitsu deve levar na sua bolsa, tanto para a competição como para o treino, certo? Vocês vão falar na sequência desse vídeo, tamo junto! Então, como eu tenho falado, o que eu costumo levar para o treino de Jiu-Jitsu é basicamente isso, lógico, eu levo um kimono, certo? O kimono da Keiko, keiko raça, kimono, calça, também levo uma rascoarra, para as vezes que tem treino sem kimono, aí é bom levar. Levo também bermuda, também a bermuda, bom levar para o treino, sempre que tem treino sem kimono. Levo a faixa, vamos levar uma ou duas faixas, eu levo também o carregador portátil, para se o celular ficar no prego, tem como carregar, ó. Celular, lógico, né? Dispensável. Levo o fone também, para sujar aquela música no estilo de treino, para dar aquela motivada legal. Lógico, isso aqui, para todo lutador, Jiu-Jitsu é indispensável, né, que é o esparadrapo, certo? É, tanto para botar nos dedos, para evitar que o dedo se machuque, ó, rala, e o esparadrapo, certo? É, também, ó, pedraizinho para escutar a música no treino, aquela motivada legal. É, aquele Santongelol, que eu uso é o da, é o Massageol, da Neokimico, ó, certo? Muito bom ele. É, também tem o, dispensável, né, que você está com aquele velho CC durante o treino, ninguém quer, né, treinar com aquele pessoal fedorento. Então, é, dá um rexona também, ó, rexonazinho, para utilizar a bota antes do treino, beleza? Dá suavemente, a proteção 24 horas, certo? Também, pessoal, ó, também indispensável, certo? Água, isso aqui é a minha garrafa que eu recebo do meu patrocinador, que é a farmácia do povo. Então, vou deixar o link aí na descrição, a garrafa de água também, ó, integral médica, darkness, é, sempre bom estar se hidratando, pessoal, durante o treino, né, para quem treina no Jiu-Jitsu e a musculação, principalmente no Jiu-Jitsu, né, soa muito, tanto que está sempre hidratado. E a mochila, certo, pessoal? Então, basicamente, é isso aqui que eu levo para o treino. É, já tinha falado antes, ó, é basicamente isso, certo? Então, é isso aí. Então, pessoal, vocês viram aí, né, mostrem aí, basicamente o que eu levo para cada treino de Jiu-Jitsu que tem na minha mochila. Espero que vocês tenham gostado do vídeo também. E bota aí nos comentários se tem alguma coisa que faltou aqui, ou vocês acham interessante levar também. Beleza? Então, não se esqueça de se inscrever no canal aí, compartilhar com seus amigos, deixar o like e tamo junto. Boa-se!